A cena que lembro de quando vi teu canal em 2013, bom ver, a cena que comentou de Paris, segundo a DLC mesmo, bom trabalho. Valeu José. Soldiers' Field Map. Sempre parece que ela vai falar alguma coisa, né, mano? Só que ela manda só um... Uau. Uau. Dê o dinheiro. Soldiers' Field. Soldiers' Field. Soldiers' Field. Estar Vai postar no canal Funky Como vamos chegar no aerossupe? Deixa eu ver se posso abrir essa porta por mão Tá, isso aqui Minutemen Armory Aumenta Caralho 50% Mudou alguma coisa visualmente? Acho que não né Podia mudar que nem no Bioshock Tá, eu lembro disso ai mano Tipo Às vezes o jogo tá num momento Mó tenso assim A Elizabeth tá mó triste Traumatizado, alguma coisa assim Aí tu manda ela abrir uma Uma fechadura E ela fica mó de boa assim Vamos, dê-me algo desafiante Protegendo A pureza racial Yikes O que acontece é que alguém encontra isso aqui Nós dizemos que nós ficamos perdidos procurando o bairro E isso funciona Não usualmente, não Ela ficou dourada a arma com isso? Eu achei que ela já era dourada mano Vamos ver direito Requer 5 gaçuas Eu tenho 3 Uh, olha o que temos aqui Hum, eu tô com a shotgun Acabei de melhorar a pistola Vamos trocar pela Vamos trocar pela carabina vai Boxer found Daisy Fitzroy Dias da casa da Comstock Ficou simples Ficou difícil Mas simples Ficando a lina Ficando as flores Lady Comstock Ela até tinha uma palavra gentil Agora e então Quanto o suficiente Para me fazer pensar Que eu tinha um lugar No seu mundo Deus fez meninas todas Para que ele tivesse algo Com o que brincar Deus fez meninas todas Para que ele tivesse algo Com o que brincar Tá, vamos catar mais gaçuas Tá, vamos catar mais gaçuas Eu vim daqui Não, não Eu vim daqui Não, não Soldiers field Built in 1903 By the hand of our prophet Interest is a prophet having a bunch of Carnies and carousels The place is themed to acquaint children With national service You mean the military Train up a child And the way he should go Even when he is old He will not depart A grande dama da ciência apresenta suas maravilhas Olha lá Como é que essa coisa voa? Foguetes, balões Mecânica quântica Ah, isso estava claro há muito tempo Olha só Tipo Eu só entendi No late game Que Que essa cidade flutuante aqui Era graças a mecânica quântica Tá ligado? Tá, tipo Tem mecânica quântica espalhada pelo jogo Em Em vários momentos assim No início também E tal Mas que a cidade flutuando Era graças a mecânica quântica Eu não tinha me dado conta Eu achava que era só balões mesmo Tá ligado? Balões e foguetes E não é nada disso Tá ligado? Quem jogou as DLCs vai entender Tá ligado Olha como a iluminação tá diferente agora da noite Vai Livreiro? Oh, carai Não temos cidadãs de bem Ah, cidadãs de bem Hihi Um patriota fiel não tem motivo para temer o songbird Não temos cidadãs de bem Vamos ver De experiences Eles estão tentados Devemos Devemos Filhos para os filhos Filhos para as filhas Filhos para a filhas Filhos para todos os Filhos para almoçado É Ótos O que te dão para um 노� всей fico de um patriota? O que tiver mais bolo de roxo e azul que uma criada Barriga? Fáilá 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 Meu Deus, cala sua boca Nosso ice cold Colombian ice cream é uma maravilha culinária Ei, eu trabalhei muito por isso E quando eu vim para Washington Há poucos no Congresso que virem a minha visão para a Colômbia Mas é o perdoe do profeta Para trazer o mal à justiça Para o que eu, se não um mirro Para refletir o cara do Deus? Nossa Pouco ego, hein, mano Ego da porra, mano Autoestima da porra Nossa, a mira é meio esquisita, velho Da pra ser, é só no hip-pirate Lembre-se de usar seus vigores Eu nunca uso mesmo Eu nunca uso mesmo Carabéns shoes O que você é, Sr. Duet? Alguma forma de... Eu sou um contrário independente Eu trabalhei para os Pinkertons e tal Não é algo que você gostaria de grácer em um resumo Pinkertons? Eles não eram os que chamavam para assustar as coisas Quando os trabalhadores foram levados para a colômbia? Assustar? Ah, isso é uma palavra para isso Sério É isso Isso aqui é para melhorar os bagulho, mano? Adiciona mini aglomerações para maior alcance Faz com que os corpos das vítimas dos corpos do homicídio se tornem armadilhas de corpos Eu não vou comprar nada desses agora Mestre Duet, há uma mulher na sua vida? Há uma mulher. Ela morreu Como? Dando a boração Oh, você tem um filho? Não Quando eu era uma mulher, eu dreamt de estar em um quarto Há uma mulher que era, e não era, eu mesma Há uma mulher que estava olhando para outra mulher que também era, e não era, eu mesma Minha mãe levou isso por um sonho Eu vi isso como o início de uma carreira em Física Multiversos Olha, Duke and Dimwit You know, remember, boys and girls, don't be a dimwit How could you not know that? Must be something particular to Columbia Oh, I loved those stories when I was a kid Mas, eles são um... eles são um pouco afastadas Tem muita coisa pra ver aqui, mano Vai subir ou não vai, Elizabeth? Sobe aí No merry-go-round É, tem muita coisa, mano Réplica de heater Que funciona Não, mas eu vou primeiro continuar com a shotgun Nem vi a shotgun Nem dei um tiro de shotgun ainda Ah, os caras ficam putos que eu roubo Onde já se viu, mano? O cara fica puto porque eu roubei o bagulho O cara morreu falando So son of a... son of a... Uah, uah, uah We need to summon the gondola If we intend to reach that airship These seem to be the trolls that summon us Looks like this runs exclusively on shock jock Of course it does Where in the hell are we gonna find that? Look, come see the future of power At the hall of heroes Huh, last convenio Gentlemen, the false shepherd is loose In the streets of our fair city Will you suffer the shame of allowing your wives And your daughters to fall prey to his machinations? Noice I'm sorry, not sorry Lembra-se de usar vigores O jogo tá muito louco pra eu usar vigores Tá bom Próxima vez eu uso então, mano Founders books Já que há? Cupido Cupid, God's secrets And possessions of livers Hall of heroes Closed until further notice Then there won't be a line to get in Return We left the parents Ah, o que diabos? Tem algo errado? Ah, nada que eu não posso fixar. Eu tenho que pegar essa coisa de novo. Ah, é uma bia. Eu odeio essas coisas. Não, ela vai me machucar. Elizabeth. Eu tenho uma ideia melhor. O que você está fazendo? Oh, porra. O que é isso? É uma pira. Eu abri-los todo o tempo na minha torre. O que é uma pira? É como uma... uma janela. Uma janela para outro mundo. A maioria das vezes, elas são as dixas de água. Uma roupa diferente de color, ou tea, ou café. Mas, às vezes... Às vezes eu vejo algo incrível... E eu pego isso. Aí. Meu Deus. Eu não acredito que você tem um avião ali? Não acho que não. Mas, há algo... Há algo... Oh, não! Close. Estou tentando! Close! Ah! Eu não entendo o que eu... Eu posso lidar com o que vem. Confira-me. Tenha-me de sua maneira, eu acho. Ah! Ah, tá. Ela é teleportada. Ah! Ah! Mais gazua! É... Eu não consegui voltar lá para o bagulho, mano. Lá naquele copre lá Tem que voltar demais, mano O que temos aqui é Cavalo Selvagem Loja tá com a vala, moleque! Espetadinha Tá Vamos então usar o Cavalo Selvagem Open up FBI, open up Ok, vamos lá Escape Espírita Aqui Quero acertar com isso? Muito obrigada. Muito obrigada. Isso aí vai. Nossa, valeu a pena? 224? É, bastante grana. Eu assisti dois anos de soldado. E toda a terra que eu conheci foi menos pessoas por minha passão. Eu não me amei um inimigo especial. Até agora. Comstock. Ele fez uma travesti da minha batalha. E tirou-se como o rei branco branco. Eu o chamo fora sobre isso. E ele me abriu da minha rank. Esse homem nunca viu o cara da guerra. Mas ele vai. É, esse é o Slate, né? Ele era o cara... Tipo... O... E qual é o título dele mesmo? O capitão. O capitão do exército que... fez todos os grandes feitos de batalha, assim... de Columbia. E o... Comstock, ele meio que roubava os feitos pra ele, tá ligado? Como se ele tivesse... vencido os bad guys. Eu lembro que eu deixei o... Eu deixei o Slate viver na minha série. Vamos ver agora. Treta. Opa. 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 3 escapamentos! Vamos, vamos! Pro! Opa! Nossa, eu sempre abro o bagulho errado, mano. Eu não tenho nada! Ok, segundo pensamento. Eu acho que essas caixas de vocês podem chegar na próxima vez que estamos em uma escrape. Bem, tem que ter uma caixada por cinco anos. Eu não posso apenas criar uma caixada do nada. Como assim não consegue criar do nada? Tu criou uma do nada. Duas vezes. Opa! 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 Ah! Opa! Opa! O que é isso? O que foi? O que foi? Você ouviu aquele som? Esse é o som que você nunca ouviu. O som de fim de um soldado. Venha para sua sala de heróis. Prove-me um lixo. Ei, olhe. Uma cifra. Uma mensagem secreta da Vox Populi. Você é o código júnior. O que diz? Não sei. Mas deve haver um código em algum lugar. Está no canhão. Está no canhão. Onde está esse canhão agora? Arralta os heróis. Arralta os heróis. Espera aí. Aqui eu não vi ainda, né? Tem que ver tudo, mano. Tudo. Ali. Obrigado, obrigado. Parece que ele ainda tem uma knack por fazer inimigos. Onde estávamos? Onde estávamos? É o código, tudo bem. Ei, lindo. Tira o chapéu para a Vox. Eu acho que você pode pegar a RPG Eu já senti melhor. Daisy Fitzroy. Eu já li sobre ela. Os livros dizem que ela está indo derrubar a Colômbia do céu. Todo mundo tem um sonho. Fique-se, Sr. DeWitt. O que as pessoas precisam aprender é que o medo é o medo. Eu não quero ser uma parte do seu mundo. Eu não quero ser uma parte do seu cultura, seu politico, seu povo. O sol está sechando no seu mundo e, logo, tudo eles vão ver. Esse é o escuro. Seja bem-lhe. O que é que é oucha. Seja bem-lhe. Nessa competição, quando você ganha o jogo! Opa! Tem que ver o resto dessa parte agora. E aí, Bruno, Marcelo e Romário. Ensina dos quatro. Tão realistas essas propagandas. Tão parecido com a vida real. Aumento de dano. Carabina, RPG, rifle de precisão. Reduz a dispersão da metralhadora. Aumento pente da RPG em 50%. Eu vou nesse aqui. 800. 800 é pesado. Mas tudo bem. Ah, dá pra comprar mais, na verdade. Não é só uma vez. Dano da carabina. Vou aumentar o dano da carabina. Assim tá bom. Quem precisa da companhia de poder? Olha isso. Minha torre. É só legal que eles me dão um corte dos profissionais, não você acha? Que? Ah, tá a mão dele. Ah, três gazuas. Caralho. Tenho duas já. Eita, caraca. O que é um corte? Deus faz todo tipo de soldados, mas ele só fez um corte de cornelia. Meu pai o seguiu em São Juan, através das legais da Peking, e como ele disse, através do inferno, o ordem foi criado. Na hoje, o corte me perguntou se eu fosse a filha do Sgt. Monroe. Eu disse, sim, senhor. Eu sou. O Slate disse, seu pai sempre queria um filho. Eu espero que o fulha tenha sabedoria suficiente para reconhecer a sua boa fortuna. Legações em Pequim. Opa, achei a terceira gazuas. Vamos voltar lá. Legasua. Mas precisou de três gazuas, né? Mas precisou de três gazuas, né? Mas precisou de três gazuas, né? Ficou. Ficou. Ladroei tudo. Controle de seleção, controle de velocidade e freio na aerotriz aumentado. Hum... Hum... É... Boker. Cash. Qualidade está incrível. Obrigado Jonathan Fazia um tempinho já que eu não conseguia fazer live assim Ainda mais um jogo limpo como Bioshock Infinite Tipo, as texturas são relativamente simples O jogo é claro Isso vai ser fantástico Já tem o bagulho na mão Eita Eita A linha está clara Caralho Mano, olha o bagulho que dá pra pular aqui, insano, velho Não, vou ter que testar isso Meu Deus Que bizarro, mano Sai agora, pra onde eu vou agora Pera aí Pra onde eu vou, mano O jogo me deu a opção, e agora? Olha Ai, cara, pra onde eu vou agora, mano Caralho, se o jogo me deu a opção Mano, não faz sentido isso Porra, Bioshock É isso que é sacanagem, hein, mano O jogo, se o jogo me deu a opção Isso não pode acontecer, joguinho Estranho, mano Olha Caralho, mano Diz o, diz o, diz o Booker que isso é magnetismo Porra Aqui é só descer Não dá pra descer? Não dá mesmo? Aqui não é pra descer, então Olha A Elisabeth A Elisabeth Noice Are you alright? Veterans You shed your heart's blood for Columbia Lost limb and viscera in the godless orient Comstock did nothing And yet Look up Whose image squats above you even now At every angle and insult If the Prophet would make a painted whore of our past What fresh rape does our future hold? Let us now make our stand And fill the hole with true heroes E ali embaixo não tem nada não É só cenário, mano Aparentemente Faltá como um homem Booker, rifle sniper Amo, tойдá Obrigado 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 Caralho! Caralho! Parece que a gente encontrou onde nossos amigos nos levam. Apenas encontre aquele choque para que eu possa sair. Estar! Para você, esse jogo está no top 10 de todos os tempos. Todos os tempos? Hum... daí eu não sei, mano. Todos os tempos é meio... exagerado. Isso é exagerado. Na passagem do templates. Mas leigusa os tempos! A partir dos tempos! A partir dos tempos! Um! Ihhh, acabou a munição já Ô carai Mano, onde é que eu tô tocando essa porra, dessa música? Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não diminui o preço? Ah, ele solta dinheiro. Ah, tá. Achei que diminui o preço. Tô confundindo com o Bioshock 1. É uma banana. Aumento de dano, aumento de precisão. O Bioshock 1. 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 É um Fala aí, galera! Nosso profeta, padre, com só comandante da sétima cavalaria, que filho da puta, mano! Nós já estamos acostumbrados em algum tipo de descanso aqui, se você pudesse nos dar para onde eles mantêm esse choc jockey, então... O que um soldado, Comstock, está morto meu garoto. Nós não vamos morrer em suas mãos. Isso vai ser um problema. Todos meus homens têm uma escolha. Morrer em suas mãos de um soldado ou um real! Engraçado, né? Ele mandou os caras para morrer só pela honra, tá ligado? Desculpa! Desculpa! Você vê? Você vê? Você é um matéria, p***er! Só dê-nos o choc jockey! Se você quiser a vigor, p***er, você vai dar aos meus homens os soldados de morte. Eles esperam por você e se torna o choc jockey. Não, não! Vou tentar manter você armado com o choc jockey e ferro, mas os materiais que precisam não sempre estão à mão. Aqui, olha, as paradas destruídas do Slate, mano. Cornelius Slate. Mas quase no máximo o bagulho aqui, mano. Nice. 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 Mais uma gazua. As cabeças do Slade. Coitado do Slade, eu não dei pra ele o fim que ele queria na minha primeira série. E aconteceu alguma coisa terrível com ele, mano. Foi terrível, mano. Agora eu vou fazer diferente. Vamos primeiro pra Wounded Knee. Matou um monte de índio. Mãos leves. Oh, diminuiu o tempo de recarga. Bora. Isso é bom. Slade of Hand. Com você e o grão, com Hatchet Red, eles dançaram entre nossos mortos nobles. Mas quando nossos soldados tomaram o campo, a Horda do Sábado só poderia cumprir. Você... Você estava lá. A Wounded Knee. Eu posso ver isso na sua face. Mas... Diz ela, Booker. Diz ela como se tornamos naquela chão como os heróis de Sparta. Eu ainda ouço os escríbeis. Mas Comstock. Não lembra o que nós lutamos. Aqui é um soldado que eu falo. O tipo de homem, Comstock, me apresenta. Sim, eu te disse. Olha como eu disse. Calma. 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 Não! Não há nada de tên man! Dê tudo que você tem! Isso é tudo que você tem? Caralho, tancou o RPG, mano. Quem são os bóxicos? 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 Você vai encontrar as a primeira mulher em memoria. Eu não consigo encontrar nada. Você vê o que Comstock fez para minha história. Agora veja como ele rebrou seu próprio. A árvore do Propheta está na casca de Nossa Senhora, mas por uma semana. Comstock teve um filho. Minhas livros nunca mencionam nada sobre um filho. Isso é um desmissão. Eu não consigo imaginar que isso foi por acidente. Mas o filho foi morto, e Nossa Senhora prayed para o Propheta, dia e noite. Qual é o nome dessa música, Manos? É minha toa. Lo, while Daisy Fitzroy Has murdered my beloved She shall not have the child She shall not come Betwixt her and prophecy The seed of the prophet Shall sit the throne And drown in flame The mountains of man You're Comstock's daughter No, I can't be I can't He wants you to follow in his footsteps Well, I want a puppy, but that doesn't mean I'm going to get one This game is so beautiful, man That shit Think you can crack this one open? Cruel assassinato da nossa querida dama Comstock pela anarquista Daisy Fitzroy Caralho, ela tem até uma estátua pra ela Oh God, I... To those who loved me I was the most generous of souls There was no pain I would deny them No betrayal I would not gladly give And when I had scorched the hearts of all who loved me The prophet said There is nothing you can do for which I will not forgive you For God has granted me sight And through his eyes Even you are loved Daora a music, né? A vengança do profeta Caralho, o cenário daora A vengança de Comstock Profeta, o portador da espada Baixou sua fúria sobre Daisy Fitzroy e Vox Populi Ele os persegue incansamente até hoje O patio I can get through these bars, but you're too broad Let me scout ahead, see if there's some way to move forward Hmm, acho que é aqui que ela vai fazer Is that? It's a tear, something I can bring into this world It's a freight hook? Well, that's convenient As I said, it's a form of wish fulfillment Isabel pode abrir fendas usando a energia dela para trazer suprimentos, aliás a cobertura Alright, let me know if you want me to bring that freight hook in Do it There you go É, 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 é funky Já tá com previsão de ir para o Zcast? Estamos ansiosos esperando-te responder o Krista PS, ontem tu falando de animes e eu e a Maria estávamos falando que teu cabelo agora te deixou uma versão upgrade do jando até com titã no mangá Pesquisa-a, é para tu ver É, eu tava falando um pouco ontem Mas eu, eu conheço muito pouca coisa, mano Muito pouco mesmo, mano Esse aí que tu falou, por exemplo, eu nunca vi, mano Valeu pelas estrelas Eu sinto que há mais onde isso veio Quando eu fico ansiosa, as teias têm um jeito de aparecer Booker, você vê essas teias? Nós podemos usá-las contra os men de Slate Isso é os men Essa teia vai nos dará acesso a um lugar mais alto E essa vai nos dará um turret E um pouco de cobertura Abre-a! Não sei se eu entendo, mas eu não me encomendia Eu vou fazer uma infância Abre-a! Eita carai e não morreu ainda mano caralho e o cara tancou cinco tiros de sniper Eu vou tentar mantê-lo! Não há escuro! Não há escuro! Comstock's pen, pode fazer algumas coisas maravilhosas. Você sabe o que você tem aí, Booker? Isso é suficiente, Slate. Precisamos de vigor para sair da Colômbia. Nós estamos indo de uma forma ou outra. Slate! Aumentar o dano da Sniper. Aumentar o dano da Sniper. Vira! Quer ficar com isso? Apreciso! Para o céu, Comstock abriu o chão. E vinha com propriedade. E para... OCo Cama da sniper. P soja! Comstock's pen, o arco... E ao pai, a sniper. O Duda da Sniper. O nome da Sniper é o homem que a possui um olhar para Deus. Você e o Deus. O que a sniper é o lugar onde nós estamos morrendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem uma infusão na caixa? Aqui, nossa pode crer, pode crer, tem uma gazu aqui. Tem, man. Tem. Tem uma infusão na caixa? Tem uma infusão na caixa? Bom, isso deveria ser worth it, Slade. Tem uma infusão na caixa? 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 Bom, eu vou encerrar a jogatina do Bioshock agora. Deu pra dar uma boa avançada. Essa parte aqui do Slade foi muito legal. A primeira vez que eu joguei, eu não tinha entendido muito bem porque eles se conheciam e tal. Eu tava mais focado na batalha do que no diálogo. Agora eu prestei bastante atenção no diálogo e foi bem legal jogar de novo. Eu vou encerrar aqui.